Sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maninjia e vamos aí para a última questão de revisão aí com vocês, tá gente? Eu não vou te judiar tanto de vocês, tá? Para a última questão aí de revisão de humanas do Enem, tá? Nessa semana de revisão com vocês. Vamos lá, gente. Olha só, a gente está corrigindo o Enem de 2020, primeira aplicação, caderno azul. Vamos aí para uma questão de filosofia, tá? Para ajudar vocês aí em relação às estratégias de revisão. Então, temos mais um comentário? Deixa eu ver aqui. A gente fica muito feliz de vocês estarem interagindo, tá, gente? Olha só, deixa eu colocar aqui. A gente tem aqui o comentário da Maria Eduarda, né? A Maria Eduarda, ela comentou assim, o canal está me ajudando muito nessa reta final, olhando as resoluções para as provas que estou fazendo com o simulado. Gente, nossa, que bom. A gente fica muito feliz, viu, Maria Eduarda? A gente fica muito feliz de ajudar vocês, tá, gente? Não somos perfeitos, tá? A gente é cheio de erros, mas a gente aprende com vocês e a gente espera de verdade também estar podendo ajudar vocês, viu? Nessa reta final para os estudos. A gente deseja bons estudos para vocês, tá, gente? Com as dicas, estratégias e uma excelente prova para vocês, tá? Então, olha, essa semana aí é de revisão, tá? A gente espera de verdade estar podendo ajudar vocês, viu? Depois a gente vai trazer de redação. O que vocês acham da gente fazer de redação também? Eu vou ver se dá um tempinho para fazer de redação também, para ajudar vocês. Vamos finalizar aqui a de humanas para também não ficar muito corrido muitas questões, né, na cabecinha de vocês, né, gente? Olha só. Até porque nem é o correto, né, ficar cheio de questões aí. Vamos, já que é revisão, né? Vamos só para uma última questão de humanas, pode ser? Vamos lá, ó. Uma última revisão, aliás. Vamos, última questãozinha aí, então, de revisão de humanas, tá? Depois a gente vai aí, vamos fazer de redação, que fica mais fácil. Gente, dicas, tá? Olha, sobre as questões, né, o que eu posso trazer para vocês, né? Antes de ler a questão aqui, o último apanhadinho aqui das revisões. Tanto linguagens como humanas, uma dica aqui, última dica final aqui de estratégia, tá? Depois a gente vai dar de redação. O que que acontece? É o que eu disse para vocês, tá, gente? Muita atenção nos textos, no comando das questões, tá, ó. O que que é comando? Vamos pegar essa daqui como dica, ó. Comando, tá, ó. Esse comando aqui, a pergunta da questão, ela é principal, ela é crucial, tá? Às vezes a gente tem um texto enorme, mas sem entender o comando, como que a gente vai fazer o texto. Então, é muito importante a gente prestar atenção no comando, tá? Nas alternativas, tá, gente, ó. Prestem muita atenção nas alternativas, o que que elas estão querendo dizer, principalmente no texto, tá? Mesmo que a questão, assim, ó, não tenha, que o texto não faça sentido com o comando, foquem no comando, tá? Que aí vocês vão entender o que a questão tá pedindo, o que que é a questão, tá? Isso é muito importante como estratégia, até porque a gente sabe que as provas demandam concentração, né? Principalmente essas que exigem muitos textos. Então, é importante a gente ter estratégias. Não tenham medo de foliar a prova, peguem a prova. Se você é bom em humanas ou se você é bom em linguagens, vai lá na disciplina que você é melhor. Pegue as questões, tem questões menores, com menor texto. Então, cada um sabe, né, claro, cada um sabe a sua estratégia, cada um sabe como que é mais fácil resolver as questões. Então, assim, né, isso é subjetivo de cada um. Claro que eu não posso dar uma receita pronta pra cada um, né? Cada um tem a sua maneira de fazer a prova. Aqui só vai uma dica de estratégia, tá? Foquem no comando, que ele é muito importante, ele é de extrema importância. E depois vocês vão no texto, nas alternativas, tá? Que isso vai ajudar bastante vocês a entenderem a questão, né? O principal de tudo é vocês entenderem, prestar atenção nas alternativas, o que a questão quer transmitir pra você. Isso vale pra qualquer uma, tá? Tanto linguagens como humanas aqui, que a gente tá vendo muito. Pura interpretação de texto. E digo mais, até matemática e outras disciplinas, tá? É biologia, enfim, se você não focar no comando que é o principal, que é a pergunta da questão, né? Fica muito mais difícil de você fazer. O principal é você prestar atenção na pergunta da questão. O que ela quer dizer pra você, né? Através dela, através do comando das questões, você pode analisar as alternativas e falar Opa, posso diferenciar se isso é uma pegadinha? Olha, já sei a resposta. Ah, esse texto tá se referindo a isso, entenderam? Como que é importante prestar atenção no comando da questão? Essa é uma dica final aqui, uma das coisas importantíssimas que eu dou pra vocês, que ajuda bastante, tá? E digo mais, não só em humanas, em linguagens também, principalmente em todas as matérias, né? Principalmente nessas que demandam certo cuidado, né? Que tem mais textos, enfim. Se você pegar lá, ó, as palavrinhas chaves, o comando, as alternativas, você de cara tem questão que você já fala Ó, pronto, já sei a resposta. Às vezes a própria resposta tá no próprio texto ali, na alternativa, ou até mesmo pasme, mas até mesmo na própria pergunta Já aconteceu, a resposta tá no próprio comando da questão. Então, por isso que é importante essas estratégias de atenção, tá? A gente espera de verdade ter ajudado vocês, a gente deseja pra vocês uma excelente prova, viu? E não se cobrem tanto, tá? Vocês fizeram o que foi possível. Como eu disse na outra questão, como eu estou dizendo aqui, não se preocupe em ficar com conteúdo, 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 Decorar, decorar, não, gente. Agora, não é época pra isso, pra decorar, pra enfiar um monte de matéria na cabeça, não. Relaxem, concentrem-se e se preparem pra domingo, porque a prova já demanda uma certa concentração. Então, agora, ó, semana de ficar leve, relaxar, tá? E pegar estratégias, o principal, dicas, estratégias, tá? Isso é super importante. Em relação a questões, principalmente, não se preocupem com o conteúdo, tá? Não fiquem decorando matéria, gente, não. Agora é época de vocês relaxarem e prestar atenção nas estratégias, que isso pode ajudar muito vocês a como fazer, a resolver as alternativas, tá? Depois eu vou dar a dica de redação, que é muito importante também, que é outro ponto aí, que tem muitos pontos, né? Que é outra disciplina, que é algo muito importante. Mas, enfim, aqui agora, ó, sobre as questões, tá? Principalmente de humanas, né? A gente fez de linguagens, agora de humanas. Prestem atenção no comando, não fiquem preocupados em decorar, e sim em estratégias. Vão nas questões que vocês acham mais fáceis, tá? Isso é uma estratégia legal também. É como eu disse pra vocês, as que tem menos texto. Aqui, cada um tem o seu jeito de fazer a prova, tá? Aqui é só estratégias pra ajudar vocês, tá? Aquelas que demandam mais texto, mais certa concentração, deixem elas por último, isso ajuda também. E prestem atenção no comando. Isso também vai ajudar muito vocês a saberem, opa, peraí, o que a questão tá pedindo? Tem um monte de texto, tem muita coisa, mas o que é o comando? O que as alternativas estão me sinalizando? Voltem no texto, aí pode ajudar vocês, tá bom? Olha só, vou fazer esse exemplo com vocês, nessa última questão aqui, tá? De humanas, vamos lá, vamos pro comando primeiro, pra me ensinar com vocês como é que funciona, ó. O processo de ressignificação do trabalho. Beleza, eu já sei que o texto provavelmente vai me falar sobre o processo de ressignificação do trabalho. Olha só, nas sociedades modernas. Então, ele, o comando tá pedindo isso. Então, provavelmente o texto deva ter alguma informação sobre isso, né? Ó, nas sociedades teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade influenciada pela. Então, a gente tem as alternativas. Então, olha só, vamos ver o que o texto tá descrevendo pra gente sobre o quê, né? O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas. Então, vamos ler o texto. Agora que a gente já sabe a pergunta, o que ela tá se referindo, né? Olha só, desde o início do mundo... Se vocês quiserem até ler alternativas primeiro, olha só, né? A gente tá falando sobre o processo de trabalho, tá? Ele vai ser influenciado pelo quê? Reforma higienista? Reforma protestante? Força do sindicalismo? Participação das mulheres? Ou visão do catolicismo? Vamos ler o texto? O que ele tá descrevendo? Olha só, desde o mundo antigo e sua filosofia, principalmente questões de filosofia, tá? Que demandam mais certos textos, enfim. Desde o mundo antigo e sua filosofia, o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, tá? Criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, opa, aqui ó, na modernidade, sob o comando do mundo, da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga, da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. Tá, olha só, temos uma fonte aqui, né? O século XX, a era da degradação do trabalho por uma sociologia do século XX. Enfim, então, o processo de ressignificação, qual ressignificação? Percebam como fez muito mais sentido agora tudo? As alternativas e o comando? Olha aí, o processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas, qual o processo? Na modernidade, sob o comando do mundo, da mercadoria e dinheiro, prevalência do negócio e tal. Veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva. Então, esse processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas vai ter início a partir do surgimento de uma nova mentalidade influenciada pelo quê? Então, agora fica muito mais fácil da gente responder. Pelo quê? Olha só. A. Pela reforma higienista que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. B. Reforma protestante que impressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. C. Força do sindicalismo que emergiu no esteio do anarquismo reivindicando direitos trabalhistas. D. Participação das mulheres em movimentos sociais defendendo o direito do trabalho ou é visão do catolicismo desde que, desde a Idade Média, defendia a dignidade do trabalho e do luto. Pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, tá bom? Se você já está aí de reforma protestante, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ó. Reforma protestante, viu? Que expressou a importância... Opa. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Reforma protestante que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Por quê? Olha só, a gente teve o comando da questão, tá? Ó, deixa eu voltar aqui tudo pra ficar mais fácil pra você. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas. Então, ó, teve início o surgimento de uma nova mentalidade. Então, a gente percebe que teve uma, o quê? Através do próprio comando da questão, tá? Uma transformação. Por quê? Ele destaca surgimento de uma nova mentalidade. Então, aqui, por aqui, a gente já pode descartar algumas alternativas, tá? Visão do catolicismo. A gente pode descartar, tá? Por quê? Porque surgiu uma nova mentalidade. Então, não pode ser a mentalidade antiga, ó. Desde o mundo antigo da filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como a expressão da vida e degradação, ó. Criação, infelicidade, atividade vital, escravidão, ó. Tá? Felicidade social e servidão. Então, assim, ó. E fadiga. Então, assim, ó. Na modernidade, ele quer destacar aqui um novo olhar em relação ao trabalho, ó. Um novo olhar. Vou até colocar aqui diferente, aqui, ó. No próprio texto, tá, gente? Tô pegando informações do próprio texto, ó. Um novo olhar, ó. Na... Ih! Pera aí, gente. Agora que deu ruim. Tem que mudar a caneta aqui. Como é que muda, gente? Não. Tentando mudar aqui pra vocês. Do tamanho. Do tamanho. Aqui, ó. Tá muito grande, né? Isso. Cadê aqui, ó? Um novo olhar, ó. Na modernidade, sobre o comando do mundo, né? Veio sepultar o império do repouso, da folga, da preguiça, criando uma ética positiva. Então, a gente tem um novo olhar através das próprias informações contidas no próprio texto. Gente, as questões ficam tudo rabiscadas, né? Mas é pra vocês entenderem. No próprio texto, a gente tem um novo olhar. Então, a gente pode descartar isso daqui. Ó, participação das mulheres. A gente não vê o quesito mulheres no texto. Então, não faz referência a nada disso. As mulheres, né? A gente não vê esse quesito, tá? É, olha só. É, cadê? Força do sindicalismo que emergiu no esteio do... Não. Força do sindicalismo, não. A gente também não vê isso no texto. A gente vê uma reforma, tá? Ó, reforma higienista que combateu caráter excessivo, insalubre, também não. Trabalho fabril. Não. Não é o que a gente vê no texto. A gente vê uma reforma protestante, tá? O que que seria isso? Vai expressar a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Percebe que a única alternativa que refere a mundo secularizado, e é exatamente o que a questão vem descrevendo, né? O antigo, olha só, o antigo com um novo, né? Olha só, criando uma ética, ou seja, um novo, sobre o comando do mundo, tá? O dinheiro, a prevalência, o negócio, veio sepultar o império. Então, assim, ó, é como se fosse, ó, o antigo com o novo, tá certo? O texto divide em duas partes. A única alternativa que tem aqui pra gente, ó, como secularizado entre o passado e o novo, né, que expressa a importância das atividades laborais, é que, ó, a própria questão descreve, ó, uma nova. Então, é algo novo. Então, não pode ser passado. Não pode ser outras coisas, né? A única alternativa aqui que a gente vê claramente sobre reforma, tá? A própria questão, ó, reforma. Então, o que que é reforma? Seria mudança, tá? Algo novo, do antigo, né? E sobre secularizado, ó, não só reforma protestante, mas, ó, que expressou a importância das atividades laborais, que é o que o texto descreve, tá? É aqui, ó. Eita. Gente. É aqui, ó, deixa eu... Ih, eu não tô conseguindo... Tá. É atividades laborais aqui, ó. De novo, olha. Fiz cagada de novo, gente. Enfim, dá pra vocês entenderem que é atividades laborais que tá escrito, né? No século. É, ou seja, é a única alternativa que tá destacando aqui pra gente sobre novo, sobre mudança e sobre algo novo frente ao mundo secularizado, tá? Daria pra você fazer sem saber nada disso? Olha, daria. Daria pelas informações contidas no texto. Aqui, né, a gente tá tratando sobre revisão. Lembra que a gente falou, prestar atenção no comando das questões. Eita, agora que não dá pra ver a palavra mesmo, gente. Peraí. Gente, desculpa, eu dei uma rabiscadinha aqui, mas enfim, voltando, né? Só pra gente entender. Então, daria, tá? Aí, tô rabiscando de novo. Então, daria sim, tá? Pra gente perceber claramente no texto sobre isso, tá? Importância do mundo secularizado. Então, ó, ele quer um novo, tá? Um novo. Então, a gente tem o texto dividido, ó. Antigo e novo na modernidade. Então, a gente tem um novo olhar. Por esse motivo aqui, ó, que vai ser claramente a letra B. A gente tem uma mudança, uma transformação, tá? Em relação a isso, ó. Veio sepultar o império do repouso, né? Então, a gente tem uma mudança. Por esse motivo que não pode ser as outras alternativas, tá? Ó, a gente tem uma mudança, uma reforma, tá? E aqui, a nível de conhecimento, né? O que que defendia essa reforma protestante? Só pra gente ter mais ou menos uma noção. Mas aqui, pelo texto, claramente, pelas informações contidas no texto, pelo comando da questão, dava pra você resolver. Pela questão de transformação. A única alternativa que tem... Olha só o macete, tá? A pegadinha aqui, ó. A única alternativa que tem reforma, como reforma, como transformação, como mudança, é a letra B. Porque a gente vê claramente, ó, reforma, tá? Ah, mentira. Tem a letra A também, reforma higienista? Tem a letra A. Mas olha só. Que combateu o caráter excessivo e insalubre, tá? Mas não tem a questão de transformação, tá? Só reforma. E a questão aqui de... No mundo secularizado, entrepassado. Então, percebe a diferença da A com a B? A A, enquanto traz reforma higienista que combateu, a B, ela tem a reforma protestante que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. É exatamente o que o texto está descrevendo, entre passado e transformação, mudança. Então, olha como que até as alternativas... Olha a pegadinha das alternativas, né? Olha como que até as alternativas aqui estão diferentes, né? Ambas têm a palavra reforma, mas aqui tá mais, né? Que traz a transformação, esse secularizado aqui, ó. A palavra-chave da questão séculos, que é exatamente o que a questão destaca, né? Inclusive, o próprio texto, olha só. Por uma sociologia do século XXII. Então, olha as informações como são importantíssimas, né? A gente colhe informações do texto e do... Não só do comando, mas do texto, né? Pra você poder associar as alternativas. Por esse motivo aqui que é a B, tá? Olha só a pegadinha, ó. A gente tem uma transformação. E em relação ao século. Então, olha como que as palavras aqui se encaixam, tá? Por esse motivo que também não vai ser só a letra A. Não vai ser só a reforma que combateu o karatê insalubre, né? Que, no caso, vai ser uma reforma protestante que vai expressar, né? Que expressou atividades... A importância das atividades laborais. Porque o texto refere sobre trabalhos. Um mundo secularizado. Por quê? Porque o texto traz informações sobre um mundo secularizado, né? Transformações. Um novo olhar. Por esse motivo que é a B, tá certo? Então, cuidado com essas pegadinhas, tá? O que que foi? Só a nível de conhecimento pra vocês. O que que foi a reforma protestante? Vamos lá. Gente, aqui, ó. Só a nível de conhecimento pra vocês, tá? Vamos pra aqui, ó. Os protestantes começando com o Martinho Lutero, tá? Se vocês quiserem estudar isso a nível de história e de conhecimento também. Ele vai... Olha só. Haviam receituado o trabalho mudando como um dever que beneficia tanto o indivíduo, a sociedade, como um todo. Assim, a ideia católica de boas obras foi transformada pela obrigação para consistentemente trabalhar diligentemente como um sinal. Gente, peraí. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo como o imprevistos acontece? É, esse eu fui colocar no modo avião, enfim. Olha só. Como um dever que beneficia tanto o indivíduo, tá? Assim, obras, a ideia católica de boas obras transformando em uma obrigação para consistentemente trabalhar diligentemente como um sinal de graça. Então, ó. Aqui no caso, essa transformação, né? A gente percebe claramente no próprio texto. Como assim, né, gente? Porque, olha aqui, ó. Ele vai trazer, ó. Antes, né? Que ele havia sido compreendido como expressão de vida, ó. E degradação, criação, infelicidade, tá? Atividade vital, escravidão, felicidade social, servidão, fadiga. Na modernidade, é o contrário, né? Olha só. Veio como império para sepultar o repouso de folga, preguiça, criando uma ética positiva. Então, uma reforma, um novo olhar, tá? Então, por esse motivo aqui que vai ser a letra B. Belezinha? Então, gente, olha, cuidado. Dica pra você, dicas, diquinhas finais, ó. Cuidado com as pegadinhas, tá? Prestem atenção, mais uma vez, no comando da questão, nas palavras que o texto refere, nas alternativas, tá? Isso é muito importante. O que ele quer passar, que informação, o comando principal, tá? O que é o comando da questão? O que ele quer passar? O principal aqui, ó. O comando da questão, ó. O que ele quer passar pra gente, ó. Opa, peraí. Que bagunça, meu Deus. O que ele quer passar pra gente? Que informações ele quer trazer? Isso é em qualquer questão, tá, gente? O que ele tá perguntando? Aqui ele tá perguntando do processo de ressignificação do trabalho. Nas sociedades. Então, como? Como isso mudou? Quais alternativas eu posso colocar aqui em relação ao texto? O que o texto tá passando pra mim? O que o comando já me direcionou aqui, me deu uma luz, enfim, sobre esse processo. Então, como esse processo? Que informações eu posso coletar no texto? Modernidade, mudança. O que que mudou? Tá bom? Olha as alternativas, né? Você poderia confundir a A com a B. Então, olha só. O que que difere a A da B, né? Secularizado. Olha a diferença. Século. Opa, o texto tá falando sobre século. Então, entenderam? Algumas informações são cruciais. São importantes pra você resolver as alternativas. Perceberam? Isso são estratégias, né? Estratégias simples. Grivem as provas, não tem problema. Estratégias simples, mas que vocês podem, que podem ajudar bastante vocês pra desenvolver a questão, tá? Às vezes o texto é enorme, mas peraí, o que que o comando tá me descrevendo? Qual que é a principal, tá? Qual que é a principal chave? O que que ele tá descrevendo? Onde eu vou? O que eu procuro? Né? É como se ele já te desse uma informação. Ó, o comando, eu vou te dar uma informação aonde você tem que ir, o que que você tem que procurar, o que que as alternativas tá querendo te passar. Entenderam? Isso é importante, isso ajuda vocês a terem estratégias pra fazer as questões, tá certo? Gente, eu espero de verdade ter ajudado vocês, viu? Prestem atenção, tanto questões de filosofia, tá? Que tem bastante textos, questões de linguagens também que tem bastante textos, cuidado com as pegadinhas, tá? E no mais, são essas estratégias. Foque no comando da questão, porque ele é de extrema importância. Ele pode ajudar muito vocês aí a desvendar e destrincharem as questões, tá certo? Espero de verdade ter ajudado vocês, né? Fico muito feliz com a interação de vocês aqui no canal. A gente deseja uma excelente prova pra todos vocês, né? A gente sabe do esforço de vocês. Sabem, né, que vocês estão aí estudando, batalhando. Então, olha só, boa prova pra vocês, tá? Acreditem no potencial de vocês, viu? E a gente vai tentar postar aí redações. A gente tem playlists, tá? De outras resoluções. Então, agora, ó, foquem em estratégias. Não fiquem tentando gravar conteúdo. Não fiquem tentando buscar muita coisa, né, pra cabecinha de vocês. Porque isso pode prejudicar. Então, assim, ó, estratégias, tá? Cair, pode cair qualquer questão. Pode cair qualquer conteúdo. Entenderam? Pode repetir questões, né? Não repetir, assim, eu digo as mesmas. Mas um conteúdo parecido que você viu aí nas resoluções, nos simulados. Enfim, peguem estratégias, tá? A minha dica agora final é estratégias de como resolver as alternativas. E isso é importante. Mais importante do que tentar gravar conteúdo. Até porque não é mais o momento, tá? Agora é vocês prestarem atenção nas estratégias pra fazer uma boa prova, tá bom? A gente deseja de verdade uma boa prova pra vocês. Viu? Que vocês tenham sucesso aí, principalmente nas questões de linguagem, de humanas, tá? E uma excelente redação, tá? A gente vai ver se consegue postar aqui também, revisão de redação, tá? Mas em relação às questões, é isso, gente. Estratégia, comando, tá? Comando das questões. Tomem cuidado com as pegadinhas. Mas foquem no comando. O que a questão quer dizer pra vocês? O que o comando tá passando pra vocês? Lembrem-se disso. Espero que quando vocês estejam fazendo a provinha lá, vocês lembrem-se disso, tá? Lembra do comando. Onde eu procuro? Onde eu procuro? O que as alternativas estão passando aí em relação ao texto, tá? Foquem no comando. Depois vocês me contam como é que foi, tá bom? Uma boa sorte pra vocês. Uma boa prova, de verdade. Tá bom? A gente espera que vocês tenham muito sucesso aí e realizem o sonho de vocês, tá bom? Fiquem calmos e tranquilos e vão lá e brilhem. Belezinha?